Ok, eu irei mostrar pra vocês como utilizar o meu pacote de Sistema de Realidade Aumentada simples. Vou começar aqui o processo desde o início, criando aqui um novo projeto na Unity. Beleza, vamos criar aqui um projeto na 2020.3, quando o 0 é fim. Ele tem que estar na URP, porque eu fiz o sistema através da URP. Eu vou posteriormente fazer adaptações pra que você possa utilizar o 3D normal. Não deve ser muito difícil. Vamos criar aqui um projeto rapidão. Pode ser nessa direitória mesmo e vamos colocar aqui um tipo AR. Beleza, vamos apertar Create. Agora a gente vai esperar o projeto terminar de carregar, com todos os negócios da URP. E eu volto quando o projeto estiver aberto. Beleza, o projeto já foi carregado aqui. Eu só irei colocar aqui no layout que eu tive. Coisa rápida. E vamos desabilitar aqui o auto de novo, porque não entrou. E beleza, essa aqui é a cena básica do URP. Como a gente já deve saber disso. Vamos criar aqui o projeto. Primeiro só irei fazer uma mudança rápida. Essa parte aqui que é só fazer o agrupamento das coisas aqui. Então, vou colocar aqui um pouco. Vou pegar todo esse material aqui e jogar pra dentro. Só pra manter mais limpo aqui. Avisão do project. Beleza, o que a gente vai precisar fazer agora é importar o package. Vocês podem ver tanto aqui pelo botão direito, import package, custom package e procurar aqui onde está. Eu já tenho aqui o diretório direto, então eu posso só dar dois cliques aqui. Eu vou colocar na descrição aqui o download do package. Aí vai aparecer essa tela aqui. Deixo tudo como está e só dar import. Vamos esperar terminar de comprar os códigos. Beleza. Já importou tudo aqui. Como vocês podem ver tem aqui a pasta simpleAR. Que é o nome do projeto. Antes disso. Antes de continuar qualquer coisa. Aqui, pra facilitar pra mim. Eu vou habilitar isso daqui. Porque ele carrega mais rápido a cena. E fazer uma. Gestão de organização própria minha aqui. Em relação ao nome de prefab. E além disso, a gente precisa vir aqui no tags and layers. Na layers. E adicionar aqui uma layer chamada ULCAM. É importante que você tenha essa layer. Pra. Poder diferenciar o que é webcam e o que não é. Ok. Se vocês quiserem saber como que funciona. Vocês podem abrir aqui. No. SimpleAR. Scenes. TestScene. Como vocês podem ver. É uma. Cena bem simples aqui. As únicas coisas que temos são. Um plano. Uma interface. E três objetos aqui. Pra. Poder ter noção da orientação. Realidade aumentada. Eu vou utilizar aqui. A cena do UFP template mesmo. Então. Essa. SimpleScene. A primeira coisa que a gente precisa fazer. É. Importar. O. Pra essa cena. O prefab. Vocês podem vir manualmente aqui em prefabs. E trazer pra cá. E remover a câmera e tal. Porém. Pra facilitar as coisas pra vocês. É só vocês virem aqui em cima. No. Nessa parte aqui. Clicar em. SimpleAR. Setup. SimpleAR. E pronto. Já tá. Já tá. Pronto aqui. Só precisamos. Remover aqui. No caso. Não tá removendo nada. Só vou desabilitar aqui. A visita. Tepalhar. E. Vamos ver. Onde é que tá. O. Temer. Aqui. Só pra ter noção de onde tá. O que a gente coloca aqui no pivô. É importante você colocar aqui como pivô. Pra vocês podem experimentar. E. Só vamos reposicionar. A. Nossa câmera aqui. De forma. Bem simples. Aqui. O Webcancer. Tambor. Que é o. Live. E. Acho que. Tá bom. Beleza. Assim. Tá bom. Se vocês olharem aqui. Vocês vão ver que tá uma tela branca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O motivo disso. É a forma que funciona o sistema. Basicamente. Nós temos aqui. A main camera. Que é. A câmera principal. Que vai retornar. Quando você colocar no código. Camera.temp. Temos a. Game world camera. Que a gente precisa vir aqui. Output. Não. Output não. Aqui. Definir o background. Se você estiver fazendo isso. Manualmente. Como isto aqui é um prefab. Assim. O que a gente precisa mudar. No entanto. É aqui. A gente precisa vir aqui. CaneMask. E a gente precisa definir. Uma. Layer. Que vai renderizar. No caso. Vamos colocar aqui. O default. Ou melhor. Everything. Na. Game world camera. Não. Pode ter. a lei webcam dessa forma a gente consegue certificar que tudo exceto a webcam vai ser renderizado é que na webcam no objeto webcam que tem o clínico e vocês não estão vendo aqui na webcam vocês precisam vir aqui e colocar como canimask apenas a webcam então vai estar aqui novamente como f aí é só você colocar nof e por fim webcam para certificar que só está a webcam e é basicamente isso se você tiver fazendo manualmente de novo você precisa ter a main camera colocar uma câmera dentro dela sem o audio listener nem na game world camera pode ter o audio listener colocar as canimask corretas e colocar um plano dentro da webcam é você ajusta para que fique maior do que a câmera levemente maior e além disso pode remover o médico online inclusive na build que vai estar aqui nos comentários já vai estar sem a escola ele vai ter alguns pequenos ajustes mas a ideia básica é mesmo além disso você precisa colocar aqui no objeto que eu recomendo que seja o pai o script webcam é só você tá quieto compõe a gente pesquisar webcam caso você só pode ter uma webcam eu irei adicionar um outro que fique somente um aí você associa o mas render do plano aqui e aqui em webcão assim associa a webcão e a interface o volume de interface a mesma coisa para o game world e aqui na webcam canvas eu vou colocar em 2d beleza e tirar o som do celular também que ajuda aqui no webcão canvas você precisa que tenha seja uma um canvas de preferência com o screen size com a sua resolução ideal e sem o graphics requester normalmente vai estar aqui um gráfico requester você remove ele importante é bom que tenha também aqui o que o ai event system e aí aqui no um eu do canvas você precisa de duas braw images uma para o webcão e outra para o game world que é você referencia aqui se vocês querem saber como o código funciona eu irei entrar em detalhes agora mas se vocês não quiserem é só pular para esse ponto aqui do vídeo tá aparecendo aqui na tela e aí 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 Ok, o código abriu aqui Ele tá dentro de uma namespace separada SimpleAR, pra não confundir com Outros Courses que vocês acabam fazendo Então quando vocês fizeram um novo Só adicionar aqui Using SimpleAR Primeiro de tudo Eu tenho uma structzinha aqui Chamada CameraRT Que contém a câmera, a raw image E a render text Que é criada Automaticamente Ela é criada Com o tamanho da tela E associada pra câmera E pra raw image, caso ambas estejam Assinaladas aqui no Unity E alguns Public Getters Pra facilitar Aí no código em si Nós temos um MeshRender Que é o plano E duas câmeras RT Que é a Webcam e a GameWorld E um Transforming Que é só pra Dar o cache e melhorar um pouco a performance Pausando o Transforming o tempo todo Aqui no Start a gente associa o Transforming A gente verifica se a gente tá numa plataforma mobile E se estiver A gente coloca um PIE Pra um objeto que aconteça Cript Por isso que eu falei aqui na Unity Que de preferência Colocar isso aqui No código da Webcam Num PIE Que tem tanto a câmera Quanto o Canvas E aí se tiver no mobile Ele só ajusta a rotação Da câmera Aí ele cria e assinala pra câmera E pra imagem Ou render textures Ativa o Juroscópio E aí ele pega a Webcam E dá a Play E no Update Ele só faz a rotação Atualiza a rotação Baseada no Juroscópio Se vocês quiserem estender aqui É bem fácil Vocês trocarem aqui Coloca aqui no Update E por exemplo Se eu quero adicionar a posição Fazer algo do tipo Update E aí cria um método aqui E utiliza da forma Que vocês quiserem Caso No momento não tem como fazer E é basicamente O código Como vocês podem ver É extremamente simples Essa realidade aumentada Vamos salvar essa cena Aí agora vamos preparar Pra buildar pro mobile É importante que vocês tenham O seu celular conectado Eu já tô aqui com o meu Motorola Z2 Play Conectado aqui no computador Lembre-se também Que quando vocês conectarem O ideal é que vocês ativem A depuração USB Depuração USB Eu vou linkar um tutorial Aqui embaixo De como fazer isso E quando vocês conectarem Coloca aqui pra transferência de arquivos Beleza Agora a gente vai em CTRL SHIFT B Adicionar aqui Quais que é a cena Que vocês queiram Como eu criei um projeto aqui No URP Então ele já vem automaticamente acerto Vamos clicar aqui em Android Click Platform Vamos esperar ele compilar Todos os códigos É pouco código Então vai ser mais rápido É o ideal Pra realidade aumentada É o ideal que vocês façam O ponto antes Aqui Geralmente vai ser pra Android Vídeo Ou pra iOS Enfim Eu não tenho um iPhone E nem um Mac Pra testar Então Não posso fazer Pra iOS Mas o ideal é o mesmo Duvido que Não tenha problema Vamos esperar carregar Aqui E assim que carregar Eu volto Isso é Assim E assim E assim Aí E arrugado Já Poder Obrigado. Descarrega a ajuda. Beleza, terminou de fazer aqui, vou dar a plataforma aqui para Android, aí você coloca aqui as suas configurações para fazer a build, então por exemplo, clica aqui no player a série, aí vocês colocam coisas aqui como, por exemplo, o nome do aplicativo, o nome da companhia, então por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, colocar aqui a versão, aí vocês vão fazendo as configurações aqui como, por exemplo, remover aqui o Vulkan, lista de APIs gráficas, espera ele recarregar tudo. Obrigado. 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 Além disso, o que eu recomendo é que você troque aqui a versão do Android para Android 7, a criação mínima da API, utilize aqui o Input Manager Old, se quiserem, aliás, se quiserem, não, obrigatório que utilize o Input Manager Old, porque ele está utilizando o Input Manager o Input Manager e o Input Manager, aqui em Resolution e Presentation, vocês se definem aqui, se vocês querem que gire automaticamente, eu pessoalmente não quero, então vou colocar só, landscape, orientação padrão, splash image, vocês não precisam mexer, ícone, precisa mexer também, beleza, aí após isso, o que vocês precisam fazer também aqui, é vir aqui no Graphics e vocês podem mudar aqui o Pipeline Asset, o projeto ele já vem com um padrão aqui, que é o URP, então só arrastar para cá, está em SimpleVR, Rendering, URP, tem o Render e o Universal Render Pipeline Asset, que é o URP, e beleza, vamos ir aqui em Build Settings, vamos escolher aqui o nosso dispositivo que esteja conectado, caso ele não esteja aparecendo aqui, só apertar aqui o botão Refresh, e por fim, vamos colocar aqui como ação teste para Development Build, e vamos clicar aqui em Build and Run, que aí a gente vai definir aqui uma pasta para colocar Build, vamos colocar aqui Builds, vamos colocar aqui um nome, então por exemplo, um pouco EA, remover a notificação do Google Chrome, e vamos salvar, ele vai começar a preparar a Build, e ele dirá também já colocar aqui direto no seu celular, assim que ele terminar de Build, e depois de Buildar ele já vai mandar o APK para o... ele vai rodar aqui a Build, e assim que ele estiver Buildado com sucesso, ele já irá mandar automaticamente para o seu celular, por isso que ele tem que estar conectado e marcado ali está indo tudo bem como vocês podem ver assim que abrir eu vou pegar o webcam e mostrar aqui no celular beleza, consegui fazer funcionar aqui e como vocês podem ver aqui no caso a câmera está invertida por algum motivo mas é, está funcionando perfeitamente está funcionando aqui só a questão de ajeitar e como vocês podem ver está assinando a base aqui como vocês podem ver está aqui o template original do urp então é basicamente isso o que tem para o tutorial vamos voltar aqui rapidinho na unit e mostrar um negócio também vamos vir aqui e infelizmente eu vou ter que cortar a minha câmera eu vou ter que ficar assim e ainda assim está pegando a minha câmera hum vamos ver uma coisa importante para mostrar nossa, está esse contador aqui o vídeo inteiro ignora o contador ali em cima uma coisa que é importante notar é que se eu deploy aqui enquanto eu estou utilizando a minha câmera no OBS ele vai surtar esse erro falando que não dá para pausar o P-Control não dá para iniciar o gráfico e não dá para usar o P-Control porque o OBS já está pegando a minha webcam então ele não consegue utilizar a 2 ao mesmo tempo então o que eu irei fazer eu irei fechar aqui o OBS e aí eu vou abrir um outro gravador aqui que não utiliza a câmera para mostrar para vocês beleza eu vou fazer isso agora e ok a gravação já está sendo feita aqui fechar aqui o OBS para a T-C3 que desligou e vamos dar play beleza agora está pegando a minha câmera por algum motivo quando eu fiz a build acabou saindo ao contrário e também está esbranquiçado aqui o que eu não sei o porquê que é eu realmente não tenho noção de porquê que está tão esbranquiçado assim o webcam se eu desabilitar aqui o webcam UI vocês vão ver que está assim e vamos dar uma olhada aqui na cena pode ser alguma coisa para a iluminação não sei talvez seja o post-processing vamos ver se eu remover o que acontece não continua esbranquiçado estranho não era para estar tão esbranquiçado assim então coisa importante para notar se uma aplicação já estiver utilizando vocês não vão conseguir dar play na Unity e ver a câmera inclusive vai soltar um aviso aí o que eu ia comentar é era basicamente isso e provavelmente deu algum problema aqui quando eu fiz a questão da escala se eu inverter assim provavelmente deve funcionar no normal aí vocês podem ver aqui que está aqui o canvas com a minha tela com a minha cara deixa eu virar assim e é vocês estão me vendo aqui bom como eu fiz aqui no Edge Mode então ele volta aqui mas é basicamente isso vai estar aqui no comentário desse vídeo comentário não na descrição do vídeo o APK atualizado para vocês o APK não o Pact atualizado para vocês e é basicamente isso então valeu valeu passei valeu Obrigado.